E aí galera, vamos lá e aí gente, olha o grito do menino! Cadê o gritinho dos baixos? Vai, 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 vai! Calma aí, mano, com o casório! Agora eu peço um pouco de colaboração de vocês, que agora vai começar o casório. Então, vamos começar. Mês de junho aqui na roça, é tão cheio de alegria. Tudo escarpina se diverte, pois tem pescanso pelo dia. As mulheres da redondeza, faz que pute bem gostoso. Os homens faz a barraca, também faz a fogueira. Os casários saem a quadrilha, com que me lança música e brincadeira. Tem gente que inteira faz a novena pro Santo Antônio, Pedro e São João. Faz promessas de todo tipo, pra conseguir bom casamento e pra festa de animação. A festança já teve início, já comemorou pipoca, doce e pinhão. Tem os homens já vermelhos, de tanto tomar quentão. Mas agora peço atenção, pois vem agora o principal. O casório mais inspirado deste lugar. Pedir uma atenção do povo, nesse momento que vai começar agora o casamento. Que tal? Cadê o que a gente tá encalhado aí? Tão preparado? Estão preparado? Estão preparado aí, galera? Sim! Quero que todo mundo fique à vontade porque a igreja já abriu E agora vai entrar a nossa querida faxineira Da nossa bela igreja Peraí, tem um problema Mas parece que não tá muito animada não, hein, galera Alá, sujeira, pá Ah, meu Deus Ah, não Que sujeira, Deus Eu só presto pra limpar Nunca me chamam pra festão Ô, meu nosso Que corpo bonito Não parece um comercial de televisão Deus Southannot Deus desce, meu céu O que você tá fazendo, é Vai limpar o alabartaque que já estão vindo Prepara que o noivo já tá vindo, mulher Tá bom, Southannot, mas deixa Você nem vai perceber que eu tô aqui Bom, mesmo Oh meu Deus, o que você tá fazendo, mulher? Tô fazendo nada, seu padre, hoje Meu Deus do céu, desliga esse som e respeita o santo, mulher Ô seu padre, mas deixa eu, eu tô ensaiando a dança pra mais tarde Que eu vou pra morar Seu padre, aqui nem deixe de andar de wi-fi Mas assim é isso É só assim, mulher Ah, mas se eu não tenho um website, o que é isso? Ê, mas essa Deusete, não tem jeito não, hein? E agora, vem os pais da noiva Elias e Zezé Comparança! E minhas palmas, gente! Nossa, não pode ser que vai casar uma pia que esse povo sofrer e tudo aparece Olha só, ixi Oh, fome, viu? Ela escolheu aquele marmota Deusete, para de assuntar e a conversa dos outros e vai ali pra igreja, anda logo Eita! Quando eu tava com glicemia, ninguém foi lá ver se eu sarei, né? Agora, o principal Cadê a noiva, gente? Pode aparecer a noiva Noivo, né? Noivo, noivo Então, noivo, noivo Qualquer um é esse? Seu padre, explica pra esse irmão, que não tem mais jeito de cancelar o casório É impossível, por um caso que eu já cancelei o jogo de buraco, então o jeito é casável. Filho de nós, quem tá morindo, esses ocupados, não pode atacar o seu casal. Oh, Deusete, por favor, para de assuntar a conversa de povo e vai para a igreja, por favor. Então é, eu vou que vai. Vocês, a vó não é ter que aboscar a minha filha. Isso, marido, vai lá, desce pra Rosinha ficar lá, já tem um tempo pra gente fazer a nossa festa depois. Só vai o ciclo da família, não quero ficar no meio de buraco e a morte de pobre. Nossa! Eu quero dez contas, senão eu vou contar o segredo da sua filha pra todo mundo aqui, até pro seu Genaro. Seu Genaro, pelo amor de Deus, tá aqui, para de me atormentar, você tem vergonha. Você sabe que o Genaro pode ficar sabendo, senão eu vou passar ela com a hora. Eita feita, eu preciso de dinheiro, hein? Eu preciso pagar minha máquina de comprar ela, ela caspa aí 50 vezes, Genaro. Não, não, não. Pera aqui. Xiii, os amigos do Moninho, tu não quer que ele casa não, hein? E você não pode casar, e as nossas bebidas no final de semana? Xiii, deu treta. Ó, pode parar aí, senhora putareta. Pode parar, pode parar. Pode parar. Ó, seu padre, faz muito tempo que eu trabalho aqui, limpando. Não, ó, eu quero me ser registrada aí com carteira, com carteira, que eu tô doente, tô com problema de saúde aí. Tô com até um monte de bico de papagaio nas costelas, de tanto de papecar do jeito. Mas, meus netos, a gente paga o seu salário com, 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 com. Não quero saber, então me para 100 mil reais aí, que eu não quero, se não assim, não me dá não. Dá mesmo. Mas que negócio aí, Deus deve? O que que tu tá pensando que tu tá fazendo no casamento do povo? Deixa o homem casar e vai, Deus deve. Que negócio é esse, Deus deve? Ó, ó. Vai, seu padre, deixa ele descansar e casar o homem um pouco. Opa, parou, 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 que agora é o principal, agora se aquece, todo mundo em silêncio, que agora é o principal, hein. Cadê a noiva? Noiva? Bora que vá, noiva, tô casórico, brincalhão. Ô, seu padre, vamos adiantar essas horas, porque essa mulher não tem sorte com essas coisas. Então, tá, 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 tá. Vamos lá. Bom, depois de tanto prosório de heréia, vamos terminar logo nesse casamento que eu quero ir jogar buraco. Você me entendeu. Não, vamos terminar, tchau. Estamos aqui reunidos nessa noite, ou nessa noite não é tarde, nessa tarde maravilhosa, alegre e abençoada com a união desses dois indivíduos. E é com muito grande rosto que faço essa cerimônia e que essas duas almas sejam ocupadas. Vamos, seu pai, traz logo a esposa, seu pai. Você é doida demais, você é doida demais, você é doida demais, você é doida demais. Olha, está aqui, está aqui o segredo que eu vou contar. O Adelzete, largue o povo casado, Adelzete. O que tem nesse papel, Adelzete? Pelo amor de Deus. Eita, pega, eu vou contar o segredo de sapinha. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Vou contar para o seu nenar agora. Ué, mulher, o que está acontecendo? O que essa tatu de rodinha está falando? Não é nada não, pai, essa sua assineração é um sujo doido. Está aqui, o senhor precisa ler. Seu geral, largue isso quieto, case logo esse povo, seu pai. Pelo amor de Deus, seu pai. Não, eu quero ler. Oh, Deusdete, faz favor. O que eu tenho a ver com o seu exame de urina? Ai, mas eu... Se isso for atestado, é melhor jogar fora, você sabe que eu não estou podendo te aposentar. Ai, meu Deus, perdi o papel de sede. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, leva a cadeira de rodas agora, menina. Vira aí. Bora. Opa! 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 Fala agora, ô Carlos, se para sempre. Não! Tem ninguém não, só que eu queria ver pra tarde, hein? Eu vou falar. Com a benção de Deus, Jesus, Maria e José, eu já falei claro, marido e mulher. Agora não tem mais jeito de portar. O seis dois está casado. O noivo pode beijar a noiva, mas tem muita sem-grancesa, porque ele sabe que ele não beija. Mas agora, o senhor já tá, ó, estão casados, tem uma bebida. Vai dar uma bebida. Vamos jogar o buquê primeiro, aí depois vocês podem ir lá na casa de vocês. Vamos jogar o buquê, gente, buquê, buquê. Vai, gente, buquê logo. Eu também quero ter barro, por favor. Peraí, 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 pessoal, eu tenho a declarar. Peraí, peraí, peraí. Fala logo. Eu vou tirar uma sereu, enfim. Bora, então. Vou tirar aqui com os nomes. Eu também quero, hein. Vai, vai. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Aê. Posso prosseguir? Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Ai, meu Deus. Acabou. Desculpa, eu não queria fazer isso. Mentira, eu queria sim. Moça, deixa esse pobretão casar. Deixa as quietas, meu Deus. Tem um modo pra declarar. Querida, perdeu. Casei primeiro. Primeiro, muito primeiro. Você me enganou. Querida, olha pra mim. Olha pra mim. Olha. Mas se ele gostasse de você, tanto assim, ele não teria casado comigo. Mas ele casou comigo primeiro. Porque não gostou e depois... Mas eu tô casada. Mas você vai ter parado, porque eu não gosto de parado. Veremos, então. Veremos. 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 Obrigado.